Se você quer aprender uma receita que é tomada antes de dormir, capaz de derreter até 7 quilos de cocô preso do seu intestino, como se fosse um picolé, então assista a este vídeo até o final. Você vai amar conhecer esta receita. Olá pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e este é o seu lugar de receitas e dicas naturais, dieta caseira. Sejam muito bem-vindos! Se você já gostou do assunto, lembre-se de dar um like e compartilhar este vídeo com todo mundo. E se esta é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Tome esta mistura antes de dormir e elimine 7 quilos de cocô preso do seu intestino. Hoje você vai conhecer uma receita incrível que está sendo comentada por todo mundo. Quando eu entro nas redes sociais, o pessoal está comentando, curtindo e compartilhando. E isso não é por acaso. Após análise, foi descoberto que esta mistura é uma receita natural das mais eficientes para limpar e desintoxicar o seu organismo, ajudando a eliminar a gordura localizada na região da barriga e diluir as impurezas do corpo como um detergente. Tem a incrível capacidade de limpar o seu cólon, deixando mais capacitado para absorver com mais eficiência todas as vitaminas e nutrientes que o seu corpo necessita. Outra coisa que você vai amar nesta receita é a sua eficiência para limpar o sangue, deixando ele e o seu corpo mais alcalino e evitando que você futuramente desenvolva condições indesejadas de saúde. Além de tudo, esta receita ajuda a diminuir o estresse e o cansaço. E se você é aquela pessoa que consome alimentos processados ou ultraprocessados, como mussarela, pão, biscoitos recheados, salgadinhos, aqueles de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, Saiba que eles inibem o funcionamento correto do intestino e deixam a digestão muito mais lenta, produzindo gases intestinais que aumentam o tamanho da barriga. E esta receita vai te salvar de tudo isso. Então vamos fazer a receita. E se você estiver gostando, deixe um like e compartilhe com todo mundo. Ingredientes 1 limão picado com casca e tudo 1 colher de sopa de linhaça 1 colher de chá de canela em pó 1 raminho de salsinha 1 colher de chá de aveia 2 rodelas de mamão Pode ser qualquer mamão E 250 ml de água gelada Modo de preparo Corte tudo em partes menores E bata todos os ingredientes no liquidificador por pelo menos 2 minutos. Quando a mistura estiver homogênea, você pode consumir sem coar, porém é indispensável que você tome exatamente um pouco antes de você deitar para dormir. Para conseguir eliminar até 7 quilos de cocô preso em seu intestino e limpar o seu colo. Agora você pode me contar quantos quilos você quer perder e qual cidade deste mundo você está me assistindo agora? E se você gostou da dica, dê um like pra gente e compartilhe este vídeo com todo mundo. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no canal. A seguir vai aparecer dois vídeos muito valiosos pra você. Escolha um deles, assim você continua navegando no nosso canal Dieta Caseira Curas Naturais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!